Na próxima, próxima a nossa, Daniel, sempre mais uma vez vou dar uma apresentada aqui na Daniel, 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 Daniel. Na guitarra Daniel, na guitarra Daniel, na guitarra Daniel, na guitarra Daniel, com a aplausos de guitarra, guitarra Renan, contrabaixo, Anderson Gilberto, agora o próprio espaço rapaz, da teoria, Pedro Maruena, e o nosso vocalista, Agostinho, Valente, 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 Val A minha vez, eu vou me tocar E quando eu olho pra mim, eu sei a minha vida Só uma vez, eu vou me tocar Você tá me ouvindo, eu quero ser nós Fazendo a minha chapa, eu quero ser contida Sem me encontrar, mas de agora Não sei como se vai me levar embora E eu vou te dar, eu não sei a hora de me tocar Eu vou te dar pra mim 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 Você é minha estrela Mas é o meu teu primeiro Se eu não pensar em te ver Você vai me fazer Com certeza Eu vou te dar pra mim 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 Vem me agradecer, mais uma vez, que não vai achar Você é um estrelado, mas eu não vou entender Você não sabe de mim, me preocupa Você não sabe de mim, você não sabe de mim Você não sabe de mim, você não sabe de mim